Olha o tamanho dessa moita gente, olha isso aqui, hoje é a continuação da série como fazer bonsai a partir de semente com a espécie Pitecolobium tortum, então se você não quer perder nada, segue no vídeo! Olá amigos e amantes da arte do bonsai, McDonald Fernandes, para trazer para vocês, deixa eu virar a câmera aqui, a atualização do bonsai a partir de semente, as plantinhas estão crescendo aqui e olha como está foda, olha, isso aqui vai dar trabalho! Isso aqui vai dar um trabalho meu amigo, gente, quase que eu ia esquecendo, eu sou muito doido, eu começo a trabalhar e fico louco, esqueço das coisas, então aqui são as mudas que estão plantadas nos vasinhos, essa aqui eu acho que eu não gravei aquele dia, então o que a gente vai fazer hoje? Olha esse nibari, cara do céu, olha isso, rapaz, raiz saindo para todo lado, isso é bonito de se ver, então o que acontece? Foi feito uma poda drástica aqui, certo? A planta cresceu, aqui tinha um galho, começou a querer fazer a conicidade invertida, eu cortei, mas não teve jeito não, formou um pouquinho, então como eu podei aqui agora, provavelmente vai sair broto bastante daqui para baixo, se nascer broto aqui a gente deixa, né? Para poder estimular o engrossamento desse cara aqui, por que deu a conicidade invertida? Porque eu deixei dois galhos, dois não, um, dois, três, quatro, cinco no mesmo ponto, e aí meu amigo, não tem Cristo, né? Mas isso aqui dá para corrigir, é só deixar um brotinho aqui, vai crescer, então o que eu fiz aqui, ó, primeira poda foi feita, depois deixei crescer, livre, cresceu, 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 o galho está aqui, ó, o tamanho do bicho, ó, começa daqui, vai até lá, então eu cortei esse galhão agora, para ficar melhor, para ficar melhor, a gente pega o alicate com o covo, dá aquela trabalhadinha, gordura, filmar, e usar alicate bola, é foda, ó, com carinho, gente, ó, tá vendo? Pronto, agora passa a pasta aqui, que é pronto, vai crescer toda a energia para cá, e vai fechar essa cicatriz, vamos dar uma melhoradinha nessa aqui, né? É isso que eu vou fazer em todas, tá, galera? Todas, a gente vem aqui, olha o tamanho, olha a grossura, tem algumas plantas, gente, que a grossura fica gigante, aí não dá para cortar no alicate bola, né? Aí vai o podão mesmo, e vamos cortar tudo, né? Bora fazer uma time lapsezinha? Se tiver alguma coisa interessante, eu mostro para vocês. Depois de um pouquinho de suor, um pouquinho de trabalho, vou mostrar aqui para vocês a retirada, bem de pertinho, ó. Vocês lembram que eu fiz bastante furinho nos vasos? Então, agora é o seguinte, ó, ó, aonde eu fiz furo, sai raiz, ó, e aí a gente pega, olha o podão, que está mais cego, que sei lá o que, e ó, aonde tem buraco, a raiz sai, ó. Olha isso, baixo. Mas esses buracos foram propositais, tá, galera? Esses buracos aí, realmente para a raiz sair e trazer mais nutriente para a planta. Então, ó, esse tronco tem um movimentinho, quase nada, né? Então, esse cara, a gente vai plantar ele deitado assim. Agora, esse, quando eu cortei, ele dá essa rasgada, não tem problema, tá? A gente passa a pasta aqui, a planta em seis meses fecha essa cicatriz, ó. Está rasgando bem. Meu podão, coitadinho. Isso aqui é de quando eu comecei a fazer bonsai. Eu acho que eu nunca amolei ele, está precisando, né? Mais seco que sei lá o que. Então, esse processo aqui, ó, ó, essa aqui em raiz ou bem, ó. Esse vai ser punk para tirar. Aí, ó. Mais raiz, ó, olha o tamanho dessa raiz ou bem aqui. Olha isso. Ó, bicho é grandão. Então, todos os galhos que tiverem saído mais para o lado, que nem vocês estão vendo aqui, deixa eles, ó. Porque isso aqui vai fazer a planta engrossar um pouquinho mais rápido. E bora, né? Bora arrancar o resto. É, rapaziada. Acá estamos, novamente, no terrenão. Olha lá, ó. As mudinhas que foram plantadas mês passado. Aos pouquinhos, o negócio vai tomando fome. Oi, esse cara aqui é o Cido. Manda alô aí, Cido. Hoje ele virou essa terra aqui, ó. Cavucou bem. E vamos plantar as mudinhas, né? Uma por uma, viu? Dá trabalho, meu amigo. Olha o solzão que está. Dá trabalho, mas vale a pena. Bora. Agora, as covas sendo feitas. As mudinhas já estão indo para o lugar. Olha aqui só para vocês verem como é que a gente faz aqui. A muda. Não pode ser plantada, gente. Reta. Na vertical. A gente sempre planta ela inclinada. Para obrigar a fechar essa cicatriz. Que eu vou colocar a pasta daqui a pouquinho. E a planta, ela vai criar um equilíbrio. Então, ela vai crescer e vai formar mais galho para cá. Porque ela está sentindo que ela está caída para lá. É sempre assim. Entendeu? É assim que nós fazemos. A terra a gente está usando uma terrinha melhor na cova. Abre o buraco bem fundo. E use uma terra um pouco mais cheia de nutrientes para a planta recuperar mais rápido. E aqui são as mudinhas que foram plantadas no mês passado. Infelizmente, a chuva está bem pouca. Mas vocês podem ver que a perda quase não teve. Pequenininha. Agora que elas começam a crescer de verdade. Olha ali. Está vendo? Os lingostrinhos estão sofrendo na mão das formigas. Vou ter que trazer formeliques para cá. Não vai ter jeito. E acabar com essas praguinhas que elas estão arrebentando com tudo. Agora é hora de dar água para os bichinhos. Uma por uma. Esse aqui é um acerzinho. Já deu um movimento nele? Não é enganada? Gente, vocês não tem noção como está o sol. Está de estourar mamona. O bicho está feio. Mas a previsão do tempo falou que vai chover amanhã para caramba. Se não chover, já contrato o cido para vir aqui. Pegar as bichinhas. Porque sem água não pode ficar, gente. Água é fundamental. Se você tem as plantas aí perto da sua casa, é mais fácil. Mas esse terreno aqui... Está sujo. Esse terreno aqui está a mais ou menos uns 70 quilômetros da minha casa. E para vir aqui é complicado. Se tiver água, vocês têm a mina do ouro. Vou buscar. Tem que esperar encher o poço. Vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma atualização de um dia de trabalho. Se você tiver alguma dica, sugestão, poste aqui. Eu vou responder. Ah, se for dúvida também, vou responder no quadro. Se você não só responde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.